Prenda o fôlego. O que a natureza esculpiu nas alturas em Santa Catarina é de encher os olhos. Os campos da serra até parecem obra de um jardineiro caprichoso. Se estendem até onde a vista alcança e terminam em penhascos vertiginosos. Aqui a neblina dança nos paredões dos cânions. E o véu espesso do nevoeiro, ora esconde, ora revela a paisagem majestosa, que no inverno cobra o preço de ser admirada. Nós estamos no Morro da Igreja, a 1.822 metros de altitude, no topo da Serra Catarinense. Este é o cenário deslumbrante do clima mais extremo do país. As temperaturas aqui podem cair muito abaixo de zero e o vento soprar como uma soite. O ponto é local de visitação de turistas, mas eles vêm, registram a beleza e vão embora. Difícil é conviver com a natureza inconstante do Morro da Igreja. O que fazem os militares deste destacamento da aeronauta. Brasil! São 42 homens e uma missão. Mantendo em funcionamento um grande radar. Fundamental para o controle do espaço aéreo e a segurança dos voos na região sul. O comandante do destacamento conhece bem o humor instável do local. Uma combinação do poder do frio com a força do vento. Nós temos a característica de proteger as nossas antenas com radome em função de dois fatores. Um deles é o congelamento e o outro é a velocidade do vento. Que aqui realmente o vento chega a 170 km por hora, como já chegou no ano passado. E a gente teve um caso até de uma antena do radar meteorológico que foi arrancada de sua torre e foi parar lá embaixo da serra porque ela não era protegida. Um clima hostil assim exige todo tipo de adaptação. Nos dias em que o frio aperta, o gelo pode cobrir a estrada. Aí, só com correntes nos pneus. Em algum outro lugar do Brasil eu preciso usar corrente para quebrar o gelo? Poxa, que eu tenha conhecimento, não, né? Mas a nossa situação aqui é uma situação bem especial, a gente tratando de clima. Para enfrentar as temperaturas que fazem do morro da igreja um freezer a céu aberto, melhor mesmo é se vestir como um esquimó. Nós temos aqui um abrigo polar, que ele resiste até uma temperatura de menos 25, né? Essas botas, elas são canadenses, elas também são para resistir a um frio extremo para usar na parte externa. Nós também temos botas para utilizarmos na parte interna. Aquela bota que parece bota de esquimó? Aquela bota que parece de esquimó, justamente. O sergipano Roberto não reclama, afinal aqui não há monotoria. Uma hora é geada. Na outra, congelamento. E quando neva forte, como em 2010, todos viram turistas. Num lugar onde o tempo muda sem mandar aviso, as temperaturas negativas incomodam. Mas é o vento gelado que dá mais trabalho e pode pregar peças nos mais desatentos. A gente teve no passado um caso de um colega aí que não fechou bem o abrigo até em cima e o vento acabou jogando ele a uma distância aí de 30 metros. Virou um balão a volta, né? Isso. Virou um paraquedas, na verdade, né? Inflou e a gente teve que levar ele para o hospital. Sotero é o veterano da base. Já enfrentou 16 graus abaixo de zero. Mas susto mesmo foi ver o teto desaparecer sobre a cabeça dele. Arrancou o teto do ônibus, como se fosse uma lata de sarzinha, assim. Ela é a única mulher da base. Michelle é responsável pelo funcionamento do radar nos plantões da madrugada. E uma vez por noite não tem jeito. Essa é a hora boa, né? De ter que fazer a ronda na base. Frio, né? O que você está usando para poder fazer, dar essa volta até o radar lá, ver se está funcionando bem? Olha, além de usar essa jaqueta aqui, que é uma jaqueta que suporta bastante o frio, Duas calças térmicas, uma meia térmica e duas luzes térmicas. Tudo isso para checar outro equipamento, a um quilômetro de distância. Começa a não sentir as extremidades, né? Você já congelou o pé, a mão, aqui em cima? O meu pé já ficou bem... sem sentir, assim, os dedos mesmo, né? É ruim, né? A sensação, né? Uma sensação horrível. O ar gelado obriga a gente a apressar o passo, até o abrigo onde fica o radar meteorológico da base. Você caminhou um quilômetro, verificou, está funcionando, agora volta um quilômetro. Volta um quilômetro. Esse frio. Mas pelo menos valeu a pena, né? Está tudo funcionando. A essa altura, sinto que vou congelar. Michelle parece tranquila no traje de esquimó. Michelle, terminou a tua ronda do frio, né? Vai trabalhar, obrigado, viu? Obrigada. Um lugar mais quentinho. Tchau. Até mais. Até mais, Michelle. Olha só, o pior erro que eu podia ter cometido foi ter esquecido o gorro. Porque com esse vento, a sensação térmica é muito baixa e as orelhas vão congelando. Então fica a dica, não esqueçam do gorro. Eu vou para o carro, para um lugar mais quente. Do morro da igreja para o Rio de Janeiro. É isso mesmo. O Brasil Tropical também usa cachecol. Eu estou a 2.460 metros de altitude na parte mais alta da mais alta rodovia federal do país. Sim, isso aqui é uma BR. A BR 485. São 17,5 km de buracos e pedras. Assim, eu acesso à parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, uma das regiões mais frias do país. A paisagem deslumbrante vale cada sacolejo do caminho até este santuário, onde a terra parece tocar o céu. O cartão postal do Itatiaia é o Pico das Agulhas Negras, uma das seis montanhas mais altas do Brasil. Como é viver entre as nuvens, a 2.000 metros de altitude? Morar nesta casa, a mais alta que existe aqui na Serra da Mantiqueira. Pois este é um privilégio do Luiz, que também é responsável pela parte alta do Parque Nacional do Itatiaia. Como é que é, Luiz? É um privilégio, apesar das temperaturas extremas aí, já pega frequentemente nove abaixo de zero, vento, chuva, mas vale a pena. E por que você escolheu este lugar, Luiz? Eu escolhi o Itatiaia aqui porque foi onde eu comecei na montanha. Desde jovem eu comecei a me ambientar aqui. Eu sou escalador e resolvi vir para cá para ficar próximo dos cumes do Itatiaia. E nos dias de trabalho eu cuido da montanha e nos dias de folga eu escalo. Tem até esse paredão de escalar. Eu fiz isso aqui para aproveitar os dias de chuva, quando eu não posso escalar, pelo menos eu dou uma treinada. Treinos bem raros, já que no inverno quase não chove por aqui. Se não fosse o clima seco, a chance de nevar na Serra da Mantiqueira seria tão grande quanto no sul. A última grande nevasca foi há 27 anos. 40 centímetros de neve cobriram o alto da Mantiqueira. Ela ficou no solo por 12 dias. Seu Moacir foi ver para crer. E a lembrança ainda mexe com ele. Você está emocionado? Muito. Qual é que foi a sensação de ver neve? É muito grande. Rio de Janeiro é conhecido como sol e praia. Tropical. Tropical. Você recebeu a notícia que está nevando a primeira oportunidade. Você veio para apreciar a neve no nosso estado. O senhor tem o registro dessa neve aqui, né? Exatamente. Ele ficou mesmo. Ficou na encosta acumulada. Seu senhor? Isso. Só dava para escorregar, né? Deu. Deu para brincar bastante, né? Espera ver neve assim de novo? Estamos aguardando, né? Está torcendo, pelo menos. Estou torcendo sempre. Estou torcendo sempre.